O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, está executando obras de melhorias na BR-352, no trecho entre Coromandel e Abadia dos Dourados, nos quilômetros 45, 47 e 48. Nesta sexta-feira, 28 de julho, o trânsito no local está fluindo no sistema Pare e Siga. As intervenções visam melhorar a segurança e a infraestrutura da rodovia, especialmente para atender os romeiros, que vão percorrer o trajeto a pé rumo ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia nos próximos dias. As festividades em louvor à santa terão início no próximo dia 7 de agosto. A festa em devoção à Nossa Senhora da Abadia é um evento de grande importância religiosa e cultural para a região e atrai milhares de fiéis e visitantes.